Amigos! Como estão? Tranquilos? Vamos continuar diretamente de onde paramos Eu vou correr pro banheiro antes de que eu corro o assassinato Onde é que é o banheiro mesmo? Aqui Só que agora eu sei o que acontece Agora eu não sei se... É, vamos ver Tá, a boboleta Isso, daí eles entram Tá, agora Rolando de incêndio Cara, eu preciso de um martelo Caralho, o martelo tá aqui Pega logo Tá, eu tenho que voltar Aí, agora tô com o martelo na mão, né Ah é, caralho, abraço Aí, otário Ah, outro s*** dia Isso não aconteceu Isso não pode ser real Salvo pelo gongo, mano Tô vazado aqui, né Desculpa 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 Deixe a Miss Caulfield alone E por favor, fecha o alarme Since that's your job Nossa, bigodinho Toma no cu aí, amaglax Abraço Eu não sei nem o que eu ia falar Eu ia falar amiga Eu falei amago Eu tô muito louco Nossa, aquele abraço, senhor Agora eu saio Obrigado, principal É o diretor Quem está chegando perto de mim, caralho? Tá, eu posso esconder a verdade Puta que pariu Eu posso esconder a verdade Ou eu posso denunciar o Nathan Vou denunciar o Nathan A verdade acima Eu só vi o Nathan Prescott Wavendo uma arma Em sala de garraf Em sala de garraf Nathan Prescott Você certeza? Sim, ele estava no bairro Falando com uma arma Eu vi tudo Ele estava babando Como louco Ok, desculpa 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 Então agora você viu isso Sem ele ver Eu estava escondendo Um bairro Eu tenho o direito de estar lá É a sala de garraf Eu sei, eu sei Eu só quero ser completamente Claro o que aconteceu O Sr. Prescott Acabou de ser da cidade A família mais distinguida E um dos estudantes de Blackwell Então é difícil Para eu ver ele Brandir uma arma No bairro da garrafa Então o que aconteceu No próximo Bom Então ele saiu Eu saí aqui Estou perguntando o que fazer Você vai o cair Isso é uma carga séria Eu vou olhar Para o assunto Obrigado Ele não acredita em mim Isso é isso? Depois do que eu te disse Nós vamos continuar Essa discussão Depois Em minha oficina Por favor Vá fora Com a resta De sua classe Agora Sra. Caulfield Claro que Esse drone acadêmico Não vai fazer Em casa E supressa Que a família Vão ter consequências Você pode voltar Para mudar o resultado Tá agora Vocês acham Que eu devo Vocês acham Que eu devo Voltar no tempo E esconder a verdade Hum Caralho Não Foda-se Eu vou com a verdade Porque se der merda Eu vou ser o primeiro A falar Eu avisei Né Eu avisei a amizade Tá Caralho É É É isso mesmo Eu vou pensar assim E essa é minha vida Cara Que jogo bonitinho Jogo agradável Ai tem um skin Não sei mesmo Na cara dura Foda-se Olha e chama ele Eu também quero saber O que aconteceu com ela Tô bem Opa Senhora Grant Como é que a senhora Está Senhora Grant Tá Eu vou ouvir O que ela tem pra falar Hum Que fofa Nossa Com certeza Não Eu acho que ia ajudar David Manson É Eu acho que ia ser bom Mano ter câmera Rache é a mina que desapareceu Né Blackwell Você sabe muito Você sabe muito Você sabe muito Você sabe muito Blackwell Por ser a professora de ciência Ciência é a história Max E eu tenho um segredo Para ensinar Lóra e legendas Há muitos Fatos uníquos Digo sobre isso Que você pode realmente Descobrir Agora Antes de você Assinar o trabalho Com essa leitura Você pode Sender a petição Para manter o nosso Campos De voltar A 1984 Caralho Caralho Tem um drone Voando ali Que louco Eu não vou assinar Não Eu Eu Prefiro câmera Eu Prefiro câmera Também Eu Prefiro câmera Também Minha ação Terá consequências Eu não vou mudar Minha ação Eu acho Que deveria ter câmera E aí senhoras Como é que vocês estão Será que eu sou lésbica Mano Melhor eu ler o que O que ela falou Ah tá Calma Como é que eu entrei nisso Caralho É tá Caralho O que que tá acontecendo aqui Calma Eu quero ler a mensagem Calma 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 Quem que é você Calma Calma Tá Você quer se encontrar Comigo para tomar um café Depois da escola Eu preciso de uma desculpa Para não estudar Por favor E tenha certeza Que você pegue o neck romantic Do meu HD Ei Mad Max Vamos acabar com tudo isso Espere Eu tenho que estudar Para um teste de física Então é melhor Que a gente não acabe com nada A gente também tem que Medir sua velocidade Não ignore essa mensagem Max Você pode pegar o meu HD Meu drive Meu pendrive Que seja Eu preciso de alguma informação Espaço Alô Desculpe Estou atrasada De insano Eu vou encontrá-lo No estacionamento Aparecendo Vou estar Boa pinta Te vejo lá Minha câmera estará pronta Vejo você em breve Espero que sim Maravilha Que que é isso aqui Ah eu posso escolher Para onde eu vou Mas eu não sei Para o outro lugar Que ele falou que ia As pessoas que eu conheço Ah que porra é essa mano E aqui meu celular Beleza Ok Eu better get to my dorm And grab that flash drive Tá então eu preciso ir para o meu dormitório E pegar o HD dele O HD não Ah é tab Beleza Tá eu não sei ir para o meu dormitório Mano Eu não faço a menor adedão de onde é o meu dormitório Gente Oh tem moeda aqui mano Gente alguém podia Me dizer onde é que é o meu dormitório Parking Parking Swim pool Tá eu preciso pegar o HD dele Calma Main building Tá eu preciso Mano aqui eu to no campus né Tem que ter uma plaqueta falando dormitórios Dormitórios Caralho É lá mesmo Vamos Partiu É pra cá que eu quero Opa E aí senhor E aí Evan Esse Evan é boa pinta Eu vou pegar ele Ih que bicho feio da porra mano Teu pai Foi o Roberto Capa Já acertei Amigo ó Tá que foi um perusal Tá eu posso olhar Vou olhar primeiro Vamos ver as fotos dele Olha Tira a foto da Rachel É que bacana Seu portfólio tem 6 fotos 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Que bacana Seu portfólio mano Gostei muito mesmo Bem completo Tá vou falar com ele de novo Tem eu agora Amigo ó Nenhum ângulo Funciona bem com seu olho Viu isso eu te digo Como ela era Vamos ver Ela era como Mercurial Você sabe o que isso significa Claro que eu faço Você snob Eu sei Eu posso ser um pequeno diva O que você acha que aconteceu com ela? Nada de bom Nada de bom Nada de bom Amigo você tá muito depressivo com o meu gosto Falou pra você Ah tá eu preciso pressionar o botão Deixa eu olhar aqui Eu preciso ir Tá beleza não era pra eu ir Mas ela foi então vai né Vamos lá Logan Traga ele bro Que joguinho agradável Que joguinho agradável Que joguinho agradável Oi Alyssa Como você está O que você está lendo Como você está Como você está Como você está Fantástico Estou por mim Estou por mim Estou por ler Chiclet Muito pronto Estou relacionado com a Victoria No clube Vortex Eu acho que você está melhor Estou por ler Chiclet Bom ponto Agora se você me desculpe Tá bom Caralho amigas Ih essas daí são umas vagabundas né Bem Olha aqui Tá muita mosca Tá bom né É o que ela acha Vamos falar com ela Nossa ela aí está engraçada mesmo Tô rindo pacas aqui amiga É e eu também não passo por cima de merda Mano Ah não falou fucker Selfie Você não falou fucker selfie pra mim Eu não quero brincar com essa lada E hurt poor Samuel Tá Como que eu vou tirar essa mina do caminho É a pergunta Ei Samuel Caralho amigo Você está só o pó hein Cara ele vai pintar a janela Será que ele vai realmente subir E pintar a janela Olha o cara curtindo um futebol americano Vamos ver se ele vai pintar a janela Cara ele vai meio pintar a janela Cara será que ele derruba a porra da tinta nela Nossa eu vou rir tanto mano Samuel cai mano Não não cai não Samuel Derruba a tinta só Eu não sei porque eu estou olhando Samuel aqui Estou curtindo a vida do Samuel Ah não vai dar merda Tá Por que que mostrou isso pra mim Cala a boca sua vaca Será que eu posso fazer os caras tacar a bola lá Manda pra mim Manda pra ti aqui Manda pra ti aqui mano Manda aqui que eu pego Posso falar contigo amigo Ai Cara amiga Você está vendo Está bem aí Ai caralho Quase voltei no tempo sem querer Tá eu não entendi O que que está pegando Ah o Samuel está aqui Dá pra eu falar com ele O que que é isso Tá eu não entendi Por que que eu deveria rebobinar O que mano Que eu não entendi Gente Gente eu não entendi Ah tá Ah calma calma Aí Samuel Calma Caraca Caraca velho Arranquei o bagulho do balde Vai cair Vamos ver se isso funciona Nossa Estão tão fodidas na minha mão Suas vacas Vocês tomaram no cu pesado Eu pensei que aqui Deia ser pra entrar no dormitório Mas não dá Aqui apenas um E dá pra eu também Desligar a água Não Eu virei a água Eu molhei ela Ah não Eu quero Ah não Mas eu quero ver o outro resultado Eu quero que ele derrube a tinta Será que eu vou derrubar a tinta do mesmo jeito Nossa se derrubar a tinta do mesmo jeito Eu vou rir tanto Puta do caralho Nossa senhora Que cagada Não mexa com a Max Suas puta do caralho É isso que eu tô falando Caralho Foi muita cagada Eu tinha que mexer a água Pra ela cair na cabeça dela Eu mexi na sorte Muito bom Bom gente Esse vídeo vai ficar por aqui Já deu um tempinho bacana No próximo episódio Eu pego lá o pendrive E levo pro meu amigo A gente vai tomar um cafezinho Pra curtir a vida Espero que tenham gostado Eu tô gostando muito mesmo do jogo Então espero que vocês gostem também Nos vemos no próximo vídeo Até lá um abraço Falou